Super Saiyajin 4 versus Super Saiyajin Blue Guarda transformação Saiyajin Obtida por Goku, cê não vai ganhar de mim A forma mais roda, você vai cair por terra Elimino você, igual os dragões de cada esfera Rotei o Super 17, cê não tem feito daquele Já você perdeu o protagonismo pra ele O próprio apaque soma a sorte, pois poder cê não obteve Kamehameha, aumentado 10 vezes Aumentado 10 vezes, acho que cê não entendeu Cê nem sentiu meu ki, pois é o ki de um deus Não adianta se iludir com argumento fake Pois seu maior inimigo tem o nome de baby Sua derrota é resplandecer, não imita o que só fez fuder Sua ignorância começa sem querer comparar com a bosta do GT Eu facilmente te humilho, seus fãs boi vão dar hate Bom, mas caiu quem? Aumentado 10 vezes 10 vezes, aí cê se complica Dessa forma cê ainda perdeu pro cabeça de pica Eu sou a verdadeira lenda, em forma bica Sua saia de em quatro também tem Godita, usou maçã, cê vai como poeira E bem, gamehameha, outros brincadeira Desculpa a arrogância, mas eu digo pra você O difuso é reduzido pelo excesso de poder Sério, o que cê quer dizer? Que cê faz o que eu não fiz? Prazer, sou o resultado do treinamento com o Miss Você quis comprar briga, agora cê tá fudido Vocês tem Godita, eu tenho verdido Dado o resultado, com os brincos batara De frente pro inimigo, aqui nada me para Ainda te falta treinamento, se você quer ganhar Então se prepara Fala como é homey-homey-home Vocês são quem, hein? A pleb da transformação E eu mando nessa porra, sem precisar de fusão Vocês são a mesma bosta, estão sempre em decadência Ambos fracassos e precisão, se fude pra ter eficiência Se eu não, eu sou a diferença, marco presença E com o clube, nem qualquer alguém 20 vezes consegue ter competência Se é um super saia de em quatro, é uma piada de grupo Só verdadeira fraqueza tem nome, cacos de vidro E agora mais uma vez, eu humilho você com os panamita mortos E ataco só no instinto, duvido vocês conseguirem achar tão som Qualquer desentranto contra mim, não tem como se eu levar a sério Me espanto, indirei teu trabalho, mas ele foi humilhado quando meu cabelo ficou branco Desvio sozinho, ataco sozinho, tudo no instinto, só das vacilão Já que cês amam, se fui de fundo dos índices e me deu alguma diversão Eu sou a evolução da transformação, então quente me acompanhar Vai acabar no chão, fora da arena, igual se eu fiz com a Kevra Então vem, então vem, tentem me enfrentar, vou além Não aguentam meu Kamehameha Quando eu chego na batalha, vocês sentem apenas dor Se curvem perante mim, me chego superior